E aí, pessoal, tudo bem? Sou o Magno Borgo e em mais um vídeo de Nuke. Nesse vídeo eu vou falar sobre um novo recurso do Nuke 11.3, que é o Bounding Box Warning. Esse recurso vai ajudá-lo a gerenciar o tamanho do Bounding Box no seu projeto e vai avisá-lo visualmente quando o Bounding Box estiver maior que o tamanho do seu projeto que está setado no Project Settings. Então, a princípio, ele vem desligado, você tem que habilitá-lo. Você entra aqui nos Settings do software. E aqui você habilita, na parte do Node Graph, você habilita Bounding Box Warning. Se o Bounding Box estiver tantos por cento acima do Project Settings, ele vai te avisar. Então, no caso, o padrão é 10%. O meu Project Settings aqui é 1920x1080, o tamanho, e minhas mídias que eu estou trabalhando aqui são todas 1920x1080. Então, no momento, você está vendo que não tem nenhum aviso visual para mim. Mas se eu fizer qualquer coisa que aumente o tamanho dessas mídias aqui, por exemplo, se eu fizer uma escala de 2, o Bounding Box cresce e você vê uma caixa vermelha em volta aqui do nó. E se isso daqui for se propagando na árvore de composição, você vai vendo esse Bounding Box passando aqui e você tem sempre um aviso que ele está mais do que 10% maior do que o Project Settings. Então, é bem interessante que daí você visualmente consegue controlar isso e vai falar, pô, aqui eu não preciso de todo esse Bounding Box. Então, de repente, você vem aqui no Merge, acerta para o Input B, por exemplo, que é menor, e aí você elimina isso aqui. Gerenciar o Bounding Box é importante, porque afeta o quanto de memória está usando, o processamento dos filtros. Então, se você quer otimizar a sua composição, você tem que estar sempre gerenciando o Bounding Box. Na árvore de composição, o Input B é sempre importante. Então, ele funciona um pouquinho diferente no Input B. Então, se eu fizer, por exemplo, uma escala aqui, você vê aqui que onde eu faço aumento o Bounding Box fica vermelho e daí os nós para baixo disso ficam com uma caixa pontilhada preta, dizendo que daqui para cima tem alguma coisa manipulando o Bounding Box. Então, se eu habilitar esses outros nós, você vai ver que todos eles ficam com o Bounding Box preto em volta até o momento que eu volto o Bounding Box para o tamanho do Project Settings, fazendo um crop, por exemplo, e aí ele elimina essa caixa preta. Então, quando você está trabalhando no Input B, ele tem esse Bounding Box preto aqui, que te avisa que está alguma coisa para cima, está acontecendo. Mas quando você trabalha no Input A, isso acaba não acontecendo. Acaba ficando... só a caixa vermelha. Então, essa é a diferença aqui da caixa preta e da vermelha e como que ela funciona, principalmente no Input B. Então, é isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Não esqueça de dar um like no vídeo, clicar na sineta para receber as notificações do YouTube. Um abraço e até o próximo tutorial. Um abraço e até o próximo vídeo.